O doce da vitória, Colínio, aaaah Sua espuma protetora faz dentes brancos e refresca como uma brisa Colínio faz de você um vencedor Colínio, aaaah Este programa é uma gentileza de Colínio, aaaah Refrescante como uma brisa Ei você, use sua inteligência Aonde? Aqui, Vaness Bastão agora com triclosan Elimina todas as bactérias do odor Vaness Bastão assegura total proteção desodorante por todo o dia E dá aquela sensação de frescor que não se evapora Fica em sua pele Use sua inteligência para maior economia e proteção Exija Vaness Bastão Ela parece tão frágil, mas sabe se proteger Anne French, o desodorante para a mulher Protege E perfuma Anne French, garante a proteção da mulher E perfuma Aerosol, spray E bastão Este programa é patrocinado por Colínio Ada Vai, 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 vai frente, vai buscar tua glória, você vai pedir um novo corpo, corpo da vitória, com o rio. Sua espuma protetora, pacientes brancos, alho, futuro e sorriso de campeão. Uma referente sensação, um corpo da vitória, com o rio. Ei, aperte-me. Eu agora também fiquei mais forte. Mais forte, Vanessa? Sim, para proteger ainda mais sua família. Agora eu tenho o triclosan, que elimina as duas bactérias que causa um odor. Não apenas uma, como outros desodorantes. Veja, o nosso amigo Vanessa agora tem triclosan. Para nos proteger ainda mais e melhor. Então, aperte-me. Vanessa, no seu máximo.